Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo bem, graças a Deus, espero que vocês também estejam bem. Pessoal, hoje eu vou fazer um bolo aqui de arroz, eu já tinha feito esse bolo já há algum tempo, só que eu vou fazer novamente. Um bolo muito bacana, eu estou aqui com duas xícaras de arroz, duas xícaras de 200 ml de arroz, ok? Agora eu vou colocar água nesse arroz e vou deixar ele amolecer, vou deixar ele amolecer para nós poder bater ele no liquidificador, ok? Aí você pode deixar o tempo que você quiser, umas duas horas, não tem um tempo indefinido não, umas duas horas, uma hora, tanto aí que o seu liquidificador der para bater ele, beleza, tranquilo? Aí eu vou deixar de molho e depois eu volto para a gente continuar a nossa receita. E aí pessoal, eu aqui de volta, nosso arroz já ficou de molho, já escorri toda a água dele, agora pessoal, eu vou colocar ele no liquidificador para a gente continuar a nossa receita. Aí pessoal, eu coloquei ele aqui no copo liquidificador, agora eu estou aqui com dois copos de orgulho natural, tá? Dois copos inteiros, aquele orgulho natural, beleza? Esses copos de orgulho tem 200 ml cada um. Então, vou colocar também quatro ovos, pode bater tudo junto, viu pessoal? De menos, menos o fermento. Duas colheres bem cheias de manteiga, se você quiser colocar óleo também, fica à vontade. Uma xícara de açúcar bem cheia. E nesse rolo de hoje eu vou estar colocando essência de baunilha, uma colherinha de café é o suficiente, ok? Agora eu vou colocar aqui no liquidificador para poder bater. E por último, vamos acrescentar o nosso fermento, ok? Aqui ó, interessante deixar bater bastante até quebrar todo o nosso arroz, beleza? Olha aí pessoal, já bateu, já dissolveu bem aqui o nosso arroz. Deixei bater uns três minutos direto, três a quatro minutos. Agora eu vou estar acrescentando aqui o nosso fermento, lembrando que é uma colher de sopa, tá? Vou colocar aqui novamente e vou bater um pouquinho só mesmo para misturar o nosso fermento. Beleza? Fermento misturado. Aqui eu já tenho uma forma aqui com margarina. Aí eu vou acrescentar aqui o nosso líquido. Fica bem líquido assim mesmo, tá pessoal? Fica bem líquido, não se preocupa que é assim mesmo. Agora eu vou levar ao forno e assim que estiver assado eu volto para a gente ver como ficou, ok? Olha aí pessoal, o nosso bolo já assou. Eu estou esperando ele esfriar um pouco aqui para desenformar, para poder ver como ficou o nosso bolo, ok? O cheiro está muito bom. O cheiro de baunilha está bom demais aqui, viu? Agora eu vou desenformar ele para poder cortar um pedaço para nós ver. Então está aí pessoal, desenformei aqui o bolo. Agora eu vou cortar aqui para vocês verem como ficou o nosso bolo, ok? Olha aí, está muito quente ainda, ficou um bolo macio, muito bom. Espero muito que vocês tenham gostado. Recomendo esse bolo que fica muito saboroso. No mais, um abraço, deixe seu like, se inscreva no canal. Esse é o nosso vídeo de hoje. Compartilhe aí com seus amigos e até o próximo vídeo, se Deus quiser, ok? Tchau!